Por que que eu ainda tenho visto pouca gente utilizar camisa de linho? Essa é uma peça muito legal pra você apostar não só quando você estiver de férias, num lugar praiano, mas também pro dia a dia, e eu vou te mostrar nesse review das peças de linho da Álvaro Campanha. Seja bem-vindo à moda masculina. Se você ainda não é inscrito por aqui e gosta de estilo, gosta desse assunto, cara, você tá perdendo, porque a gente sobe muito conteúdo que vai adicionar muita informação, vai abrir sua cabeça pra várias coisas em relação à moda, então se inscreve por aqui. E se você gostar desse conteúdo, cara, deixa um joinha, deixa um like, porque é uma forma muito simples de você ajudar demais o nosso trabalho. Eu vim falar sobre, ó, as camisas da Álvaro Campanha, já separei ali atrás na arara, as camisas que nós temos por aqui. Eles não têm só peças de linho, tá? Eles têm outras peças também, inclusive, ó, aquelas duas listradas que estão ali, são de algodão. Mas eu quero falar mais especificamente das camisas de linho dele, porque eles são especialistas em camisas de linho, tem várias e várias opções pra vocês, e a maioria delas gola... é... gola, olha eu. A maioria delas manga curta, e muitas delas gola padre, como essa que eu tô usando, que traz um diferencial pro seu look. As camisas de linho da Álvaro Campanha, elas não são 100% linho, tá? Como é muito comum no mercado você chamar uma peça de linho, mas ela não ser 100% linho. As da Álvaro Campanha são 75% algodão e 25% linho. Mas fica tranquilo, tá? Porque um quarto de linho é suficiente pra trazer a estética, o toque, a proposta do linho à peça. O algodão, nesse caso, vem servir pra dar um conforto maior na pele, porque o linho é mais rústico do que o algodão, inclusive no toque, né, ele é um pouco mais duro. Então adicionar algodão ao linho nos itens faz com que ele tenha um toque melhor no corpo, e é o que acontece nas peças da Álvaro Campanha. Então é 75% algodão, 25% linho, beleza? Outra coisa, antes de mostrar o look e falar das cores, que vocês sempre perguntam, é qual tamanho que eu uso e qual são as minhas medidas. Eu tenho 1,80, peso 76kg mais ou menos, e costumo utilizar as camisas P na Álvaro Campanha, tá? Elas ficam com caimento bem justo no tronco, bem justo aqui descendo no quadril, na cintura, e na manga fica sobrando um pouquinho, longe de parecer desleixado, mas fica sobrando um pouquinho. E uma coisa muito legal, aproveitando que eu tô falando da manga, das camisas da Álvaro Campanha, é que elas já vêm dobrada, tá? A dobra dela é costurada, e eu acho muito legal a camisa dobrada, porque traz, principalmente quando é manga curta, né, e fica essa dobra aqui, traz um toque diferente, um estilo, né? Eu acho que é um detalhe de muito bom gosto, e aí você não precisa ficar dobrando, até porque camisa, como é um tecido mais leve, é difícil ficar dobrando, né, quando é manga curta, tá? Não tô falando das mangas compridas. Quando é manga curta, é difícil ficar dobrando. Então, quando já vem costurado, e você gosta desse estilo, eu gosto particularmente, então fica muito legal. Eles têm muitas, muitas e muitas opções de verdade, tá? Só daqui que eu tenho aquela branca, aquela bege, a amarela, a azul clara, a azul média, a rosa, a verde, e as outras não sei, calma aí, deixa eu ver. É, na verdade, as estampadas, as listradas e quadriculadas, elas são de algodão, tá? Mas as outras duas últimas, aquela cinza e a preta, e essa que eu tô vestindo, que é preta manga curta também, elas são de linho. Essas são só algumas opções que eu tenho aqui, tá? Mas no site você vai encontrar mais opções. Então, cara, é muito legal, porque você consegue adicionar cor pros seus looks, pro seu estilo, sem parecer um carnaval, sabe? Escolhendo aquelas peças multicoloridas. Você adiciona cor em um bloco do seu look, um bloco importante, né? Que é o tronco, tá perto do seu rosto, tem um volume bem relevante, né? No seu look todo. Só que daí você mantém a neutralidade no resto do seu visual, e você traz destaque pra essa cor que você tá usando, ó. Seja uma cor mais chamativa, como esse azul, esse verde, esse rosa, ou se você quiser montar um look mais neutro também, você pode escolher uma neutra, porque a Alvora Campani vai te oferecer diversas cores pras camisas de linho. Ó, as que eu tenho aqui de linho, elas são lisas, mas no site você vai conseguir encontrar algumas opções estampadas, tá? Eles têm uma quadriculada, manga curta, estampada. Se bem que eu tô achando que essa manga curta que eu tenho aqui talvez seja linho, tá? Mas de qualquer forma, se a minha não for linho, eles têm uma bem parecida com essa que é linho, e tem uma estampada com umas plantas aqui bem bonitas também, achei bem sutil, suave, e interessante também pra quem curtir. E muitas delas têm a Gola Padre, tá? Pra quem não sabe o que é a Gola Padre, já fizemos vídeos sobre esse design de camisa, mas basicamente falando, são as camisas que não tem aquele colarinho que desce. Então o colarinho ele termina sem descer, né? Ele fica com essa Gola que quando você fecha parece realmente a Gola de um Padre, mas eu acho até legal você utilizar aberto assim e traz um estilo diferente pro seu look. E na verdade, quase todas as camisas de linha que a Álvaro Campani oferece são Gola Padre. Tem uma ou outra que é Gola Normal, mas praticamente todas são Gola Padre, o que é muito interessante, porque você consegue trazer um toque diferenciado no seu look sem parecer extremamente ousado, né? É um toque até que relativamente discreto e eu acho que muito bem-vindo. Em relação à usabilidade, você tem uma certa versatilidade, tá? A camisa de linho, ela traz uma coisa um pouco mais relaxada, descontraída, uma pegada mais de verão, então pra você combinar com short, com tênis, com cores claras, vai funcionar perfeitamente, pode utilizar com essas combinações que não tem problema. Se você quiser formar já uma coisa um pouco mais séria, urbana, mais casual zone, menos relaxada, dá pra fazer também, e aí você pega, por exemplo, cores um pouco mais escuras, peças um pouco mais sérias, em vez de uma bermuda, então pega uma calça, dá pra combinar com uma calça de alfaiataria, dá pra combinar em vez de um tênis ou uma sandália, um chinelo, dá pra combinar com um sapato casual. O que você nunca pode perder de mente, tá? É que você tá utilizando uma peça descontraída. Camisa de linho, de manga curta, é bem descontraída, então nunca substitua, por exemplo, uma camisa social, um look que você quer trazer a seriedade, a formalidade de uma camisa social por uma camisa dessa, aí não vai dar certo, porque essa é descontraída. Ela é elegante? Ela é sofisticada? É, é tudo isso, mas não é formal. Então só não esqueça disso, não troque uma camisa social por essa peça, porque ela não é social. Fora isso, dá pra montar looks bem sofisticados, bem elegantes, com calça, sim, com essa peça. Mas eu particularmente diria que o ambiente perfeito pra uma camisa de linho manga curta é realmente um ambiente descontraído, uma coisa ali de férias, despretensiosa, e portanto com outras peças que acompanham essa proposta, principalmente pra ambientes, ocasiões que estejam bem quentes, a cara do verão, a cara da primavera. Mesmo as peças mais escuras, como essa que eu tô vestindo, tá? Porque uma camisa de linho preta, por mais que você fala, pô, preto não combina com um ambiente muito quente, de verão, ela combina porque ela é leve, e aí você não precisa usar na praia, apesar de dar pra usar na praia, tá? Se você quiser, você coloca com um short de água, tá? Um short de água mais clarinho, pode ir na praia, e ela nem vai esquentar por conta da cor, porque ela é leve, tá? Ela é respirável. Mas também você pode combinar, já que é preto e leve, você pode combinar por uma ocasião na praia, à noite, um passeio ali no calçadão, ir no restaurante, alguma coisa assim, já trazendo um look um pouco mais sofisticado do que um look de praia, entende? Então as peças escuras, você pode fazer uma combinação um pouco mais formalzinha, as peças mais claras, você pode utilizar pra algo mais relaxado, apesar de dar pra fazer o oposto também, entendeu? Mas eu acho que as combinações se encaixam mais, respeitando essas particularidades de cada cor, ou pelo menos das cores claras e das cores escuras. De qualquer forma, eu já montei vários looks com essas peças, tô mostrando pra vocês aí ao longo do vídeo, pra vocês verem como tem várias maneiras de usar diferentes. Então, se você não usa ainda camisa de linho, cara, considere muito colocá-las no seu dia a dia mesmo, tá? Mesmo, ah, moro na cidade, eu não moro na praia, vale a pena usar? Vale a pena usar, de repente é um estilo que você nunca experimentou, mas quando você começar a experimentar, você vai curtir, entendeu? Mesmo pra formar looks de calça, de tênis, funciona pra trazer uma leveza, uma descontração um pouco maior sem perder a elegância. Eu acho que esse é o legal dessas camisas de linho e de manga curta, você consegue trazer um toque de descontração e irreverência sem perder elegância, sem perder um toquezinho ali de sofisticação, sabe? E de repente até de formalidade, se comparado a camisetas, se comparado a camisetas. A formalidade sempre é mais baixa se comparado a camisas, tá? Mas como essa é uma camisa, quando comparado com camisetas, vai trazer um toque um pouco mais sofisticado, um pouco mais elegante. Então acho que esse é o grande ponto positivo dessas camisas de manga curta de linho da Álvaro Campani. Se você quiser ver mais detalhes, eu tô deixando aqui na descrição o site pra você entrar, conhecer mais profundamente e quando for fazer sua compra, pode utilizar o nosso cupom porque aí você ganha desconto de 10%, beleza? Então valeu, ó. Se você quiser ver mais conteúdo da Álvaro Campani, tô deixando por aqui. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai trocar ideia. Valeu, gente. Até a próxima.